O Thiago mandou, você crê que o nosso ensino médico atual é fraco, pois os nossos alunos não chegam a ver base de cálculo 1, que poderia ser facilmente encaixado nas decoráveis que haviam ensino médio, mas que pode ajudar no Enem? Eu acho que é fraco, mas eu sou da visão de que é um desserviço para a educação básica incluir cálculo. Eu acho um desserviço total. Para mim é uma atrocidade, não deveria ser encaixado o cálculo no ensino médio? Jamais, jamais. E eu acho que nos lugares que encaixam, sempre tem aquela coisa tipo, não, mas em tal lugar encaixa. Para mim, se tal lugar encaixa, para mim em tal lugar está fazendo uma cagada. Eu não acho que o cálculo deva ser passado no ensino médio, não acho mesmo. Por quê? Porque não faz sentido. A gente já vê muita coisa que a gente, assim, cálculo é muito útil para quem? Para quem vai fazer exatas? Agora vamos lá, pega uma turma inteira. É todo mundo que vai fazer exatas? Para quem não vai? Foda-se cálculo. Para que vai botar para decorar mais uma coisa? Não faz sentido. Eu não vejo nenhum motivo. O cálculo para mim não é matéria de ensino médio. Não é mesmo. Eu acho que o ensino médio é fraco, porque os alunos, está se tornando cada vez mais fraco, porque os alunos estão se contentando em ser burros, de maneira geral. E eu falo isso por quê? Antigamente, e antigamente eu sou velho, né? O que eu acho? É o seguinte, sempre teve aluno que ia mal nas coisas e foda-se. Sempre teve aluno que vai mal nas coisas e fica triste com isso. Hoje em dia, por conta principalmente da forma como está a questão de rede social, questão de acesso ao smartphone e tudo, os alunos vão mal nas matérias do ensino médio e fica tipo assim, foda-se. Não me interessa. O aluno se contenta em ser medíocre naquilo, em ser ignorante. Eu não acho que o aluno tem que tirar total em tudo, não acho que ele tem que focar para ser o cara mais foda da turma dele, não é isso. Mas os alunos, hoje em dia, estão se contentando em ser medíocres. E isso fode com tudo. E isso é muito visível, por exemplo, inclusive na graduação. A primeira vez que eu dei aula na graduação foi em 2019. 2019 para cá, se eu pego uma turma agora, esse ano, pego uma turma em 2019, as turmas são muito diferentes. E é visível, é visível. Minha namorada é professor de ensino básico, né? Dá aula em colégio, é visível a diferença. Então, assim, os alunos estão se contentando em serem ignorantes. É basicamente isso. Eu não estou falando que o aluno tem que saber tudo. Estou falando que ele se contenta. É aquela coisa tipo assim, nossa, eu fui mal nessas provas. Nossa, ah, foda-se. Foda-se. Eu não preciso disso na minha vida. Eu, o aluno pensando, eu, no auge dos meus 13 anos de idade, já sei que eu não vou precisar aprender isso para a minha vida. É, eu acho que é isso que está fudendo com os alunos do ensino médio. E os colégios particulares, principalmente, estarem comprando a ideia dos pais. Se o filho vai mal, o problema é do professor. Tudo é culpa do professor. Ele não vê o filho dele como o meu filho não está fazendo porra nenhuma. Não, é o professor que não é capaz. E fica dando pitaco em coisa que não é da alçada dele. É basicamente isso. Eu posso ir um dia devagar ou com mais calma a respeito. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos lá.